Olá amigos aqui do canal guardei a fé estamos trazendo aqui para o canal mais um vídeo se você não é inscrito em nosso canal inscreva-se deixe o seu like nesse vídeo e compartilhe para que assim possamos alcançar o maior número de pessoas possíveis e se você ainda não é inscrito em nosso canal secundário GF News inscreva-se o link está na descrição desse vídeo essa é a dúvida de muitas pessoas e até mesmo o motivo com o qual muitos realmente arrumam confusões na família alegando que Jesus foi quem disse isso que veio trazer divisão entre o homem e seu pai a filha e sua sua mãe nora e sogra enfim a falta de entendimento faz muitos viverem como hipócritas dentro das igrejas sendo uma pessoa santa aos olhos dos outros mas na própria casa dão péssimos testemunhos não podemos esquecer que a bíblia nos alerta sobre isso ora se alguém não tem cuidado dos seus e especialmente dos da própria casa tem negado a fé e é pior do que o descrente a falta de sabedoria e de discernimento tem feito muitos cristãos jogarem no inferno a alma dos seus entes queridos por serem desequilibrados e assim trazendo escândalos hoje vemos que muitas pessoas não se voltam a Cristo por por causa do péssimo testemunho de muitos cristãos que vivem por aí arrotando santidade mas são pessoas que vivem iludidas por espíritos enganadores Jesus disse porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus e jamais entrarei no reino dos céus se porém os teus olhos forem maus todo o teu corpo estará em trevas portanto caso a luz que em ti a sejam trevas que grandes trevas serão mas a pergunta é Jesus veio mesmo trazer divisão para a família ele disse não pensei que vim trazer paz a terra não vim trazer paz mas espada pois vim causar divisão entre o homem e seu pai entre filha e sua mãe entre a nora e sua sogra assim os inimigos do homem serão os da própria casa quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a a mim não é digno de mim quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim o texto bíblico não se refere a uma revolução armada ou que Jesus veio trazer guerra se não avaliarmos bem o que lemos o que Jesus disse parece ser contraditório uma vez que ele é chamado de príncipe da paz porque um menino nos nasceu um filho se nos deu o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso conselheiro Deus forte pai da eternidade príncipe da paz o seu significado é que a mensagem do evangelho requer uma tomada de decisão e mudança de vida e esta mudança causa uma reação por parte de outras outras pessoas por causa disso surgem divisões na família no trabalho na escola e em todas as áreas do viver sendo mostrado por Jesus como espada você que está assistindo este vídeo talvez é testemunha disso quantos amigos ou amigas deixaram de falar com você por você não viver mais praticando o que ele praticava antes Jesus sendo Deus já sabia que essas coisas aconteceriam e por isso alertou sereis odiados de todos por causa do meu nome aquele porém que perseverar até o fim esse será salvo o evangelho tem esse poder de causar a divisão entre pessoas porque ele contraria os padrões desse mundo e mostra que os seus pecados desagradam a Deus e por isso os cristãos de uma certa forma são tratados com indiferença o julgamento é este que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz porque as suas obras eram más muitos cristãos por não se enquadrarem na ideologia do mundo recebem a inimizade de algumas pessoas que rejeitam os princípios da luz os cristãos por fazerem a vontade de Deus muitas vezes são rejeitados e perseguidos quando Jesus disse que não veio trazer a paz ele veio sim o que ele não veio foi seguir os padrões desse mundo o mundo vive hoje seus padrões guiados por satanás para a destruição de todos Jesus nos ensinou o seguinte deixo-vos a paz a minha paz vos dou não vou lá dou como a dá o mundo não se turbe o vosso coração nem se atemorize já não falarei muito convosco porque aí vem o príncipe do mundo e ele nada tem em mim o evangelho produz uma guerra na alma guerra que exige o abandono dos velhos hábitos do pecado que devem ser substituídos por motivos e normas opostos ao do mal contudo a velha natureza não morrerá sem luta até o final certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem mas para nós que somos salvos poder de Deus ser cristão para muitos incrédulos é ser louco o jovem cristão é julgado por não querer praticar os erros que os jovens incrédulos praticam para muitos se guardar até o casamento é coisa de louco ser marido de uma só mulher ou vice-versa é coisa do passado a onda hoje é pegar todo mundo muitos dizem que ser cristão hoje hoje ficou fora de moda que não estão aproveitando a vida não estão curtindo a vida e por incrível que pareça muitas dessas críticas vem de pessoas da própria família podemos ser cristãos e vivermos muito bem com a nossa família e até participarmos das comemorações familiares o que não podemos é colocar as vontades familiares que são contra Deus acima da vontade de Deus a vontade de Deus é absoluta e devemos obedecê-lo sempre incapazes de cada reação da vida nunca devemos esquecer que o que o homem deve, a verdade é Se o homem semear, ele também se fará. Se você tem sido perseguido na escola, no trabalho ou em casa por causa da sua fé, não desista, não negue a sua fé. Ore a Deus e peça forças para suportar tudo isso e ele vai lhe atender. Na hora certa e no momento certo, Deus nunca esquece os seus e ele não esqueceu de você. Se você tem perguntas ou dúvidas sobre um determinado assunto, envie para o e-mail que está na descrição deste vídeo e no nosso quadro Guardei a Fé Responde aos domingos, responderemos sua pergunta. Não esqueça de ativar o sininho das notificações para receber novos vídeos. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal e deixe o seu like neste vídeo para ajudar na divulgação. Deus abençoe a todos.